No estado de Alagoas, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever de 11 de outubro de 2022 até o dia 7 de novembro de 2022, pelo site do Instituto AOCP, com taxas de R$ 75 a R$ 125. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.